Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, timaço da Globo, Rony, tudo bem Arnaldo, tudo certo maestro? Beleza, beleza, na tela da Globo pra você, Chapecoense e Atlético Mineiro. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira, bola rolando, está valendo. Toca mais a frente. Eduardo. Camilo. Vai bater pro gol! Gol! Da Chapecoense! O chute foi no cantinho. E foi de mansinho pro fundo da rede! Júnior, casa grande, começa a quente a parada aqui, Júnior. É, exatamente, Luiz. Nessa situação, né, saindo de desvantagem. É, a gente vai ver agora, Luiz, né, a maturidade te vai você. Cruzamento. A bola é boa, pedido. Tá parado o jogo. Igor Rabelo. Igor Rabelo. Igor Rabelo. E só lateral mesmo, é isso, Cassino? Na bola, arremesso lateral, o assistente, quando ele não tremula a bandeira, ele tá dando lateral, né? Vamos junto e acertando. Vamos junto e acertando. Eduardo. Camilo. Trabalhou. Linda bola! Chega rasgando e tirando. Lateral. Márcio Araújo. Aí, Ricardo Oliveira. Tentou aprofundar, a bola é boa. Chutando lá pro ataque. Bola tocada. Camilo. Everaldo. Tira dali. Chega rasgando e tirando dali. Dá de bico pro alto. Luan. Luan. Ele tava bem na fita, digamos assim, né? Fita já não existe mais, né? Mas... Que toque. No momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora, foi melhor no primeiro tempo, foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Rével. Cazares. Chama na direita. Bruno Pacheco. Roubada de bola. Camilo. Tchará. Tentou o passe mais à frente. Elias. Toca mais à frente. A troca de um pelo outro. Tem que torcer pra que esse que tá entrando joga tudo que ele sabe. E aí tem uma substituição ousada e boa, que se vai surtir efeito ou não, são outros quentes. Camilo. A bola é boa. Bateu pro gol. Gol. Fez uma ótima partida, Luiz. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo, mas principalmente servindo como ponto de referência pra saída, com habilidade e velocidade. O jogo é estressante. Os senhores já imaginaram, né, o jogador dentro de campo. Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor, mas se tomar um terceiro gol, o famoso acabou. Bruno Pacheco. Malanche. Bateu pro gol. Teve a chance de resolver a parada. José Wellinson Conseguiu trabalhar bem Bruno Pacheco Ele bateu para o gol Para fora José Wellinson 40 minutos no segundo tempo Fez o passe lá na ponta direita E a bola vai saindo em lateral Vai mudar A bola para de rolar nos campos No tapete